Surtada, entra na minha vida e não que sabe de nada Jogo as coisas fora, me mando embora de pé Diretamente da Colômbia É o Adidas NG Vai! Eu tomo em TH Pode é uma embala, que essa vai deviar Surtada, bagunçou minha vida, me botou fora de casa Rasgo minha, se vê eu não vou olhar na tua cara Não quero compromisso, eu só quero tua sentada Surtada, entra na minha vida e não que sabe de nada Jogo as coisas fora, me mando embora de casa Não quero compromisso, mas eu tava na sentada Malvada Surtada, entra na minha vida e não que sabe de nada Jogo as coisas fora, me mando embora de casa Não quero compromisso, mas eu tava na sentada Malvada Eu já te conheço também, não é de ninguém Jogo as coisas fora, me mando embora de casa Não quero compromisso, eu só quero tua sentada Eu já te conheço também, não é de ninguém Viva a vida linda, só daquela sentada Vai de rei, não é de ninguém Olha só, e eu já te conheço também, não é de ninguém Cerem que não pede, ou mais bravo de recife Hum, 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 hum Inscreva-se no canal de Jaila A mídia do momento Surtada Legenda por Sônia Ruberti